Eu não pude acreditar Porque os meus olhos estavam prontos De ver a folga De pessoas em uma infecção De pessoas em uma infecção Não 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 Para o que me deu esperança Para o que me deu esperança Você não quis ouvir que o tempo insistiu em passar Sem você perceber que a doença tomou conta de você É cada vez mais difícil levantar Eu vejo em seu serpente vontade de chorar Eu vejo em seu serpente E se você não quer ir E se você não quer ir Eu vejo em seu serpente Eu vejo em seu serpente